Joel, mas dá para tirar aquele lição aí? Pois é, e na medida em que a nota aponta para o Bolsonaro, eu acredito, até onde eu vi, que são informações verdadeiras. De fato, o estado de conservação do Palácio estava deplorável, exigindo muitos gastos para os reparos. E, de fato, num primeiro momento, não encontraram 261 dos móveis catalogados. E até agora, três meses depois, vários foram encontrados, ainda não encontraram 83 desses móveis. Ou seja, tem imobília faltando, novos móveis têm que ser comprados. Agora, e agora sim cabe o debate, por que tudo ligado ao poder, à presidência da República, às instâncias mais altas, tem que ser sempre tão luxuoso? Isso é uma questão real para a gente ter no Brasil. De fato, hoje em dia é luxuoso. É um palácio, tem móveis de arquitetos, de designers nacionais, internacionais. Mas eu acredito que até existam argumentos para os dois lados, de dizer, olha, o poder precisa se revestir de certas coisas, certos símbolos, porque, enfim, para transmitir, para projetar alguma certa imagem, não sei bem qual é o tipo de argumentação. Mas, no mínimo, é um debate que cabe. Quando a gente vê surgir na prática, no concreto, algo assim. 50 mil reais para uma cama? E a cama vai ficar aparecendo, a cama da presidência? O mínimo, e aconteceu, acredito eu, que, embora moralmente questionável, não tenha crime sendo cometido aí, mas é preciso ter, no mínimo, uma cobrança. Essa cama não é para o Lula. Os outros móveis não são para o Lula. São caros. São objetos feitos, imagino eu, de qualidade, para durar. No momento da entrega deles, no momento da saída do poder, eles têm que, primeiro, estar aí, o mínimo, e, segundo, em bom estado de conservação.